Ninguém me afasta de Deus, ninguém. Declara essa certeza pra você, que nada e nem ninguém pode te separar desse amor. Escreve aí, em letras grandes pra você ver. Ninguém me afasta de Deus. E já deixa aí o seu like. Vamos levar esse Jesus lindo que nos ama a todas as pessoas. Porque basta um toque dEle pra nossa vida ser transformada. E toma posse. Ninguém pode te afastar de Deus. Porque a escolha de permanecer é toda tua. Só você e eu podemos decidir sobre ficar ou sair. E sair, jamais, não é uma opção. Não há vida sem Ele, não há paz. Não há felicidade. Porque a gente já provou do amor de Deus. Porque a gente já sabe onde está o nosso tesouro. Reencontrar o Pai. Conhecer e amar o Filho. Ter a Mãe como maior intercessora. Em Efésios 2, o Senhor fala pra cada um de nós hoje. Irmãos. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva. Para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrantes nesta construção. Para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. E quem tentar se aproximar de você. Com a intenção de te afastar de Deus. Vai. Vai levar um banho do Espírito Santo. Sente. Sente essa brisa, esse vento impetuoso. É o Espírito Santo chegando até você agora. Porque ele sopra onde quer. Ninguém vê de onde veio. É o poder do Espírito Santo sobre você. Porque foi pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Que você passou a ser seta. Para uma vida completamente diferente. E nunca mais. Nunca mais. Você se afasta desse amor. Toma posse em nome de Jesus. Amém. Hoje de uma forma especial. Marca aqui agora. A primeira pessoa que vinha ao teu coração. E dá clara sobre ela. Ninguém pode te afastar do amor de Deus. Ninguém. E eu te convido. A orar. A se deixar tocar por esse Deus que te ama mais que tudo. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Ao vivo. De segunda a sexta-feira. Às 13h às 19h. No Youtube. Ana Clara Rocha. Vem. Deus quer falar o teu coração. Deixa agora aqui o teu like. Compartilha. Se essa palavra tocou o teu coração. Compartilha a palavra de Deus com todo mundo. Para que seja a resposta para esses corações. A paz. Minha amada e meu amado. Minha amada e meu amado. Amém.